Música 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 O que é que tem a bola no chaleco? Sim, sim, sim. O que é que tem a bola no chaleco? O que é que tem a bola no chaleco? Sim, sim. O que é que tem a bola no chaleco? No sito de maleta Nunca vemos o que fica Se tiver eça vem lá Jarei, jarei, jarei Asi, jarei, jarei, jarei Oh, oh, oh Jarei, jarei, jarei Oh, oh, oh Esa é a tensão da sociedade A cultura, como a olhe Larei, jarei, jarei Asi, jarei, jarei, jarei Asi, jarei, 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 jarei A CIDADE NO BRASIL